Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dona Gina. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma caixa de afeto, que é super tendência. A cobertura que eu vou utilizar é o buttercream. Vou mostrar todos os detalhes, o trabalho de bico e tudo mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final, porque esse vídeo é para você. E aí 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 Então nós vamos fazer uma flor de cerejeira para decorar o mini bolo e os dois cupcakes. Eu tô utilizando o bico 103 e eu coloco a parte gordinha mais larguinha do bico para baixo e a mais fininha para cima. E aí E tá pronto a florzinha que também é conhecida como sakura e eu vou deixar essa florzinha na geladeira porque como ela é feita de buttercream ela vai endurecer e eu vou poder pegar nela para decorar tanto o bolinho como os cupcakes. Esse bolinho ele tem 10 centímetros de diâmetro. E eu tô utilizando o doce de leite fiz a contenção né com o próprio buttercream e agora é só cobrir o bolinho. E aí 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 E esse disquinho eu fiz com pasta de ninho e as letrinhas com o molde de silicone. Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho da notificação, para serem avisados toda vez que eu postar um vídeo novo, e muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, é sempre um prazer fazer vídeo para vocês, e a gente se vê no próximo, até lá! Música